Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui pra desejar a todos vocês aí que me seguem aqui no YouTube um feliz Natal, um próspero Ano Novo que 2017 seja um ano de conquistas e realizações e que todos seus sonhos para este ano possam se realizar talvez 2016 foi um ano em que muitas coisas que você estava planejando conquistar você não tenha conseguido, tá? mas eu tenho certeza também que muitas coisas boas aconteceram e você não estava esperando então fica aqui as minhas palavras pra você não desistir dos seus sonhos de você sempre correr atrás e que 2017 você consiga muito mais do que você esteja esperando tenha fé em Deus, em Cristo Jesus que eu tenho certeza que isso vai acontecer tá? pra comemorar aqui o nosso Natal, né? eu vou gravar uma música, eu cantando, né? meu canal, acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso é a música do Roy Orbison, tá? é uma música que meu pai escutava muito e que marcou muito o meu início na música espero que vocês gostem muito obrigado aí pelos comentários, pelas inscrições, tá ok? pelos likes vocês têm me ajudado bastante nesse hobby aqui que eu tenho no YouTube e isso anima a gente ainda mais a continuar valeu! Eu vou te Olha tudo everybody eu vou te Y 這ever será嘉 eu vou te dar Eu vou te tirar eu te tenho você tem você tem você tem você tem eu sei eu tenho Me, me, if time I hold it, I'll begin to understand If we are about it, you'll dance my young man I'll live my life to be with you No one can do the things you do Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything I know, you got it Baby, anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything I know, you got it Baby, I can to give my love to you I know, you feel the way you do Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything I know, you got it Baby, anything you want, you got it Anything you need, you got it I can to give my love, you got it Baby Muito obrigado aí pessoal, que 2017 a gente venha crescer ainda mais Fique com Deus Ainda não, 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 não